Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, quem fala aqui é Oswaldo São Paulo, direto pro canal R Santos Deixa eu entrar nas suas casas e vou mostrar um pouquinho de álbum, coin holder e peças bonitas Como essa moeda do DH Meus amigos, muitos clientes, muitos amigos procuram esse estojinho aqui, está vendo? Esse estojinho, olha, vou mostrar aqui, esse estojinho é pequeno, está vendo? Ele é de couro, é couro sintético, ele vai o coin holder aqui dentro, nessa peça aqui, assim Tem esse aqui com 25 lugares, vai 25 moedas, pode colocar moedas patacões, moedas de 1 reais, no coin holder ou 100 Cabe 25 moedas, está na promoção, hoje, por R$24,90 É esse estojinho aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês, ele vai fechando, ele fica desse jeito, fechado Só estou com uma mão só e outra está segurando o celular, está vendo? Ele fica fechadinho, desse jeito Está vendo? Cabe 25 moedas, olha bem meus amigos, esse aqui é o pequeno, é só uma amostra, mas ele cabe 25 moedas Ó, esse chama, chama estojo, né? Ou uma pasta, né? Esse estojinho aqui, R$24,90 Meus amigos, dê uma olhadinha aqui, olha, olha a data dessa moeda, 2005 Essa moeda foi feita quando saiu o Banco Central, 40 anos, entendeu? 40 anos Olha, vou virar ela devagarzinho, ó Reverso Horizontal A esquerda, 2005, flor de cunho Olha, reverso, ó Olha o ano da moeda, 2005 Reverso Horizontal, a esquerda Flor de cunho Essa moeda, no catálogo, só a moeda, sem ser flor de cunho, está uns R$60 Essa reverso A esquerda É esquerda É esquerda Essa daqui que vocês estão vendo Eu peço R$200 É rara esse ano Eu tenho aqui também, meus amigos Olha, olha bem, olha Coisa linda 2019, flor de cunho Está vendo? Ela está até com uma patinazinha já, ó Flor de cunho, 2019, ó Dá uma olhadinha, ó Quase toda reverso A direita, ó Quase toda reverso, ó Flor de cunho Vou virar de novo Flor de cunho, ó Eu peço R$150 2019 Flor de cunho Olha que moeda Espetacular Quem quiser bandeira também A bandeira estou vendendo A R$220 Flor de cunho A R$220 Não se esqueça Também, meus amigos Está aqui, ó Bandeira No blister Olha Original 2012 Bandeira no blister Ó, blister olímpico Jogos olímpicos Ó, bandeira Original A R$320 Meus amigos Estou com essa promoção Aqui, ó Todas essas moedas aqui São espelhadas Olímpica Estou vendendo A R$45 Só Tenho quatro peças Adequada R$45 Mais frete, ó R$45 Também do golf R$45 Do golf Meus amigos Aproveite R$45 Do golf É promoção R$45 Também Natação Olha Que coisa maravilhosa R$45 Aproveite Tem o coin road Tem a pasta Essa pasta maravilhosa Quem está falando aqui É o Oswaldo São Paulo Direto para o canal R Santos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Rapaz Eu estou liso Rapaz É verdade Estou asilado Cápsula de acrílico Para moeda de R$1 Cápsula Olha Cápsula De acrílico Essa cápsula de acrílico Eu estou vendendo Por R$2 Para moeda Para moeda de R$1 Eu não tenho Só tenho na loja Essa cápsula quadrada Não tenho Procurei aqui Para mostrar para os senhores Não tenho Mas eu tenho cápsula quadrada Quase todos os tamanhos Por R$6,90 R$6,90 Cápsula quadrada Essa cápsula de acrílico Aqui Bastante cápsula Está vendo Essa cápsula de acrílico Aqui Por apenas R$2 Quem precisa Cápsula Para guardar moeda Eu tenho R$2 Continuando o vídeo Meus amigos Está vendo Cédula Essa cédula Aqui Bonita 5 cruzeiros Flor de estampa Só tenho Essa daqui Essa daqui É uma Soberba Não é flor de estampa Não é soberba R$10 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 Dá uma olhadinha Aqui Que cédula bonita Olha Olha aqui Que cédula bonita R$10 R$10 Flor de estampa Olha R$10 Essa cédula Essa cédula Aqui Estava Por R$24 Estou fazendo R$10 Flor de estampa Essa cédula Aqui Estava R$14 Estou fazendo R$10 Essa aqui Do barão Estou vendendo A R$19 R$90 Estava R$23 R$19 R$90 E tem Aqui Meus amigos Olha Nem uma olhadinha Essa cédula Aqui Estou fazendo A R$28 Flor de estampa Olha Que cédula Maravilhosa Meus amigos Continua Aqui Sachê Olha Sachê De R$1 De R$1 A R$99 R$199 Há dois meses Atrás Estou vendendo A R$99 Com R$50 Moedas Quem quer Quem precisa De que Ah Estou precisando De uma Fal Flor de cunho Oswaldo São Paulo Tem Você quer Uma Fal Flor de cunho Ah Preciso De uma Bandeira Flor de cunho Oswaldo São Paulo Também tem Ah Preciso De uma 98 Flor de cunho Também tenho Preciso Olha Bem Meus amigos R$1998 Flor de cunho De R$5 Também tenho Uma moeda Dessa aqui Eu vendo Por R$99 Olha R$1998 Ó R$1998 Flor de cunho De níquel Cubre o níquel R$0,50 Tenho R$150 Para completar a coleção Tenho duas peças Tenho outra peça aqui Ó Coisa bonita Ó Meus amigos Não Não vou embora Não Tá aqui Continua essa promoção Ó Bandeira Ó Álbum olímpico Completo Flor de cunho 310 Com Ou álbum Olha Olha aqui as moedas Ó Essa daqui vai os dois Mascote 310 Flor de cunho MBC 250 E soberba 270 Álbum todo Flor de cunho 310 310 Álbum todo Flor de cunho Álbum olímpico Completo Ainda tenho Meus amigos Coinholder Muitas pessoas Que não sabem Nem quem é Coinholder Tá vendo 50 unidades Ele é um Coinholder Isso aqui Para moeda De um centavo Até moeda De um real É Essa daqui Isso aqui É um Coinholder Você coloca A moeda No meio Tá vendo Assim Fechou Grampiou A moeda Fica Protegida Para durar Para Colocar 50 coinholder Ó 50 coinholder Vem nessa caixa Assim ó Fechada Na caixa Vem 50 coinholder Por apenas 11,90 Para guardar Moedas Preste bem Atenção Esse aqui ó 50 coinholder De moeda De um centavo A um real 11,90 Preste bem Atenção Meus amigos Eu vou mostrar Para vocês Esse coinholder Cabe Nessa pasta Aqui Tá vendo É uma pasta Pesada Ela já Tá montada Tá vendo Aqui é um coinholder Vai nessa pasta Aqui Tá vendo Essa pasta Bonita Ó Tem gente Que compra Folha Para colocar Coinholder E folha Fica solda Isso aqui Já é uma pasta Completa Que cabe Sem Coinholder Ó Tá vendo Moeda 2014 Tá toda Separada Ó 2016 16 17 Quem quiser Separar Ó Esse é uma pasta Muito Muito boa Ó Olha que pasta Bonita Olha Tá vendo Aqui embaixo Você pode escrever Quais as moedas É uma pasta Grande Essa pasta É minha Eu guardo Todas minhas Moedas Aqui Ó Conserva Elas Flor de cunho Conserva Aí ó Moeda De 2006 Tá aqui Ó Moeda De 1 real Todos Estão Na pasta Tá vendo Uma pasta Dessa Daqui Cabe Sem Coinholder E sem Moedas Essa pasta Estou vendendo Por 59 reais Ah Vou comprar Folha Separada Mas a folha Separada Você comprar Pra colocar Coinholder Fica jogada Será que é uma pasta útil Ó Olha É uma pasta Que você leva Pra qualquer lugar 59 reais O Coinholder Tá A 11,90 Na promoção Mais frete E essa pasta É uma pasta Muito Muito boa Olha Aqui pra 1 real Ó Tem pasta Pra 50 centavos Tem bastante pasta 59 reais Mais frete Ó E os Coinholder Vou estar em Bauru Dia 11 de agosto Fazendo aquela feira Maravilhosa Pra vocês Acompanhar Pelo canal Eu E Eu E Eu Le